As obras da PPP aqui na rodovia BR-265 começam logo na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo e seguem até o município de São Sebastião do Paraíso, numa extensão de aproximadamente 20 quilômetros. Várias frentes de trabalho atuam na rodovia, fazendo o recorte do asfalto já existente, outras executando o aterro das áreas que serão expandidas e também na aplicação da malha asfáltica. De acordo com a Nascentes das Gerais, as obras que estão sendo realizadas na rodovia são principalmente de acostamento, terceiras faixas e correção de traçado. A concessionária informou ainda que os investimentos nesse pacote de obras são de 9 milhões de reais. Dentro da PPP, uma das principais intervenções que estão acontecendo aqui na BR-265 é nesse trecho, conhecido como Curva da Pedra. No local já foram registrados vários acidentes e agora o traçado da rodovia foi todo modificado, oferecendo mais segurança a todos os usuários. Nessa fase da obra, as manobras de pare e siga têm sido constantes na rodovia. Segundo informações da concessionária Nascentes das Gerais, elas não são em pontos fixos e acontecem de acordo com a movimentação de máquinas na pista. Com as obras em fase de conclusão, os usuários já aprovam as modificações. O senhor utiliza bastante essa via? Já está vendo melhorias com essas obras que estão fazendo? Sem dúvida alguma. Eu utilizo ela todos os dias, duas vezes por dia e está melhorando muito mesmo. Vai ficar ótimo a hora que estiver tudo pronto. Agora vai ficar bom, né? Está parando muito, mas a hora que ficar pronto vai ficar 100%. Porque é muito estreito, não tem encostamento, não tem nada, não tem jeito. Você pega um caminhão pesado igual a nós. Não tem jeito, forma fila, a gente fica mais perigoso, né? Agora vai ser bom. Vai melhorar. Essa estrada não tinha segurança nenhuma, porque era uma estrada muito perigosa. Não tinha encostamento, só tinha duas vias só. Agora, a tendência agora é ter quatro mãos duplas, a tendência é melhorar. De acordo com o cronograma estabelecido pela concessionária, o prazo para a entrega dos serviços em Paraíso é de 30 dias. De acordo com o cronograma estabelecido pela concessionária, o prazo para a entrega dos serviços em Paraíso é de 30 dias.